Capitão aqui! Galera, chegou a atualização 1.4.6 de Grounded e ela trouxe excelentes mudanças de balanceamento do jogo que vão deixar o Jardim Remixado, os Quintais Remixados, o New Game Plus muito melhor de serem jogados. Eu ainda não sei se é o suficiente, eu ainda não sei como que vai estar a experiência geral do Quintal Remixado do New Game Plus, mas com as mudanças descritas ali no patch note, tende a estar muito melhor, além de que agora a gente tem o espantalho do Halloween adicionado ao jogo base. Então nós vamos conferir tudo isso aqui agora, já vão deixando um gostei nesse vídeo se possível e se inscreva aqui no canal caso não esteja inscrito e bora pro vídeo! E bom pessoal, a primeira coisa que eu quero comentar sobre esse update que é importantíssima é sobre o patch Bebezinha Formiga Negra. Eu estou aqui com o meu patchzinho Jaku. Basicamente o Jaku agora, ao invés de me dar 10% de resistência a dano, que é o valor antigo demonstrado no patch note, agora ele vai me oferecer 50% de resistência a dano. Basicamente o bônus que o patch te oferece agora, o bônus que ele vai te oferecer por estar ao seu lado, por ser ali o seu companheiro, vai ser de 50% de resistência a dano pra Formiguinha Negra. Ou seja, a Formiguinha Negra que já era o patch mais interessante do jogo, agora passou a ser mais interessante ainda e eu diria até primordial, obrigatório no New Game Plus. E sim, agora é possível você fazer uma build que tenha 150% de resistência a dano. Caso você tenha o patch, como eu estou aqui no meu caso, mais uma Bujim Ganga que tenha resistência a dano, e mais uma arma também que tenha resistência a dano, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui agora, por exemplo, essa adaga que eu tenho, nesse caso aqui eu teria 150% a mais de resistência a dano somados esses 3 efeitos, né? 50% de cada um, o que é bom demais e vai deixar a experiência do New Game Plus com certeza muito, mas muito melhor. Outra coisa que eles fizeram foi melhoria de buffs dos outros patches, a Bebezinha Formiga de Fogo e a Bebezinha Formiga Vermelha. A Formiga Vermelha agora, se você carregar ela, ela vai te fazer carregar mais 15 materiais e não 10 como era antes. Aqueles materiais estavam de grama e tal, de erva daninha. E a Formiga de Fogo antes, a Bebezinha de Fogo aumentava o seu dano ácido em somente 10%, agora vai aumentar em 25%. Então a build de dano ácido ao utilizar a armadura de Formiga de Fogo completa, que é uma excelente build, né? Você consegue causar um pouco desse dano ácido ali na criatura, agora vai ficar bem melhor. Agora vai ficar bem mais interessante se você utilizar esse patch, porque vai causar 25% a mais, ou seja, se tornou um patch muito mais interessante também no geral, né? Como um todo. Outra coisa muito importante também, que eu não vou mostrar nesse vídeo hoje, mas nós vamos estar ao vivo, às 18 horas, testando tudo, hoje ainda. É basicamente uma redução muito drástica no dano de todas as criaturas ao evoluir nos quintais remixados de 40% para 20%. Ou seja, quando você avançar um NG+, para o mais 1, mais 4, mais 5, mais 6, em diante, quantos NG+, você fizer, ao invés de ir aumentando 40% o dano, vai aumentar somente 20%. Ou seja, isso vai modificar também drasticamente a experiência do NG+, além de que outra mudança muito drástica que eles fizeram, é que eles reduziram significativamente o dano de orb azedo. O feitiço azedo é um dos feitiços de criatura yokeet que mais incomodam de todos, e aí eles fizeram essa redução absurda aí de dano. Acredito que a experiência vai estar bem melhor agora. Vamos dar uma ida aqui na lojinha, que nós vamos pegar agora a melhoria do espantalho, basicamente é essa daqui, presentinho de outubro. Para você criar o espantalho, você vai precisar de 10 milhos doces, 2 penas de corvo e 1 casca de noz. E ali fala na descrição dele que é um uso surpreendentemente aceitável para uma gostosura desagradável, ele custa somente 200 de Ralph Nines. Corra para pegar esse espantalho porque você só vai conseguir ele durante esse mês de outubro. Assim que passar no dia 31, assim que chegar no dia 1º de novembro, já não vai ser mais possível você obter a receita do espantalho. Lembrando que nesse mês de Halloween também a abóbora fica ali no patente da casa, você consegue ver ela. E também você encontra mais milhos doces desse por aí em locais de spawn de alimento. Por exemplo, ali onde spawna aquela maçã, tem uma chance de ao invés de aparecer a maçã, aparecer o milho doce. E como qualquer outro local de alimento do mapa, tá? Lembrando que lá na caixa de areia também podem aparecer milhos doces spawnados por lá aleatoriamente nesses locais de alimento. E também você pode encontrar eles em baús e tudo mais para você construir mais facilmente a receita do seu espantalho. Lembrando que você pode duplicar também o milho doce, né? Caso você já tenha alguns aí, vale a pena duplicar. E aqui tá ele nessa seção aqui onde temos os fogos de artifício, né? E esses outros itens de construção. Vamos fazer alguns ali. Inclusive, ele tem uma utilidade muito legal que eu vou mostrar para vocês. E bom, pessoal, eu já construí alguns deles aqui, nesses espantalhos. Porque basicamente eles vão ter a função de atrair criaturas em ataques de eventos de facção para perto para eles. Ou seja, você pode usar isso aqui nos Mixers, nos Super Mixers, no Javamatic. E é claro, na sua própria base, caso você sofra uma invasão de criaturas. Então, por exemplo, aqui no meu save principal, eu vou simular uma invasão aqui. Mas eu não vou fazer nada muito pesado porque no New Game Plus os ataques são muito pesados por conta dos feitiços em si, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com as invocações aí na sua base. Principalmente os ataques de facção que podem acontecer assim que você incomoda as Vespas, por exemplo. Em outras situações também. Então, eu vou fazer um bem básico aqui. Deixa eu pegar a minha arma de ataque aqui, que é esta. Ela tem mais dano em eventos de facção. Então, eu vou conseguir causar muito mais dano nas Vespas. Deixa eu fazer uma build boa aqui também. Mestre da Lâmina, Mitrização. O Cão de Guarda. O Segurança Picante vai ajudar contra elas também. E um Golpe de Misericórdia já está ótimo. E vou só pegar a minha Bujenganga de ataque de defesa também. Que também é primordial aqui nos NG+. Deixa eu ver aqui alguma que eu tenha com esse efeito. Aqui está. É bom que essa também tem resistência a dano. Vai me ajudar também para defender delas. E vamos ver se os espantalhos vão funcionar corretamente. Ó, liberei a Fragrância. Vamos ver se elas vão ser atraídas para cá. Vamos ver se vai funcionar. Vingança recebida. Ele não tem muita saúde, o espantalho. Mas ele vai atrair. Ó, olha só que bacana. Com uma só ela destruiu um. Então, vale a pena você fazer mais de um, né? Como eu fiz aqui. Vai ser a melhor coisa. Por isso que eu fiz vários. Ó, está vindo mais uma ali, inclusive. Eu adorei isso daqui, pessoal. Achei muito legal. Ó, ela foi direto nele. Ela até virou aqui. Passou por mim. Acabou acertando ele. Realmente ele é frágil, né? Ele não aguenta porrada. Mas talvez no NG+, não tão avançado. Ó, conseguimos. Porque aqui eu estou no New Game Plus mais 21, né? Talvez no New Game Plus mais inicial. E principalmente no jogo normal. Antes dos quintais nemixados. Ele vai funcionar melhor ainda. Mas eu recomendo você fazer mais deles aí. Deixar em volta das suas bases e tudo. Que vai ser bem bacana, como vocês puderam ver. Então é isso, pessoal. Está aí. Espero que vocês tenham curtido as novidades. Estarem ao vivo às 18 horas. Para destrinchar essa atualização. E ver se realmente o dano dos bichos yokees está melhor agora, né? Principalmente na aranha-mãe infectada. Que dá muito hit kill. Dá muito problema. Então não perca essa live de hoje. Que a gente vai destrinchar esse update 1.4.6 por lá. Além de tudo que eu mostrei aqui nesse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu comentário aí. Do que você achou do update. Deixe o seu like também nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. Que ajuda demais no canal. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.